Olá, criativos! Meu nome é André e bem-vindos à Fantástica Fábrica Criativa. Durante a nossa vida, a gente já passou por diversas modinhas. Quem aqui não se lembra do famoso ioiô da Coca-Cola? Ou talvez dos tasos, que depois você trocava na hora do recreio? Ou até mesmo modinhas passageiras, como o álbum de figurinha da Copa do Mundo? E agora tem uma modinha mais recente, que é a corrida. Que eu tenho certeza que se você não entrou nessa modinha aqui, tem algum amigo perto de você que começou a correr. E esse efeito modinha trabalha psicologicamente a cabeça das pessoas. Porque faz com que um grande grupo tenha um desejo muito grande de fazer parte de uma atividade, de consumir algo. Como foi com a corrida, como foi com os tasos, os álbuns de figurinha da Copa. O efeito modinha é uma ferramenta muito poderosa pra gente conseguir fazer com que as pessoas tenham comportamentos que a gente deseja. E eu vou te falar uma coisa. Você pode utilizar essa estratégia do efeito modinha no seu trabalho. Você gostaria que as ideias que você promove nas reuniões, nos projetos do seu trabalho fossem mais desejadas? Você pode usar esse efeito modinha. Ou talvez que o produto que você quer vender, que o serviço que você oferece fosse mais desejado, que as pessoas tivessem mais vontade de consumir ele? Pois você também pode aumentar esse desejo utilizando o efeito modinha. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nessa aula de hoje. Como você pode usar esse efeito modinha pra criar desejo pelas suas ideias e também pra motivar pessoas. Eu sou André Broto, CEO da Fantástica Fábrica Criativa e especialista em treinamento e desenvolvimento de pessoas há mais de 16 anos. E eu uso essa estratégia dentro da minha empresa em dois momentos diferentes. Eu uso pra quando eu quero vender meus produtos e meus serviços pra empresas e pro consumidor no mercado os nossos treinamentos que a gente oferece. E eu uso ela também quando eu quero motivar os meus alunos dentro de um treinamento. Pra que eles se engajem por mais tempo com as aulas que eu dou. Pra que eles apliquem as técnicas que eu ensino. E o maior exemplo de como o efeito modinha funciona é justamente o que a gente vê hoje acontecendo na corrida. A corrida, em 2023, teve um aumento de 13% de praticantes aqui no Brasil. No ano passado também, ela foi o esporte mais praticado no mundo todo. Até eu entrei nessa moda e corri a minha primeira meia-maratona. E o efeito modinha não é nada mais do que uma técnica de gamificação. Relembrando que gamificação não é criar jogo de tabuleiro nem nada. Gamificação é uma estratégia de você olhar como os jogos funcionam, como esses jogos motivam e prendem as pessoas dentro de uma atividade e copiar essas estratégias pra você aplicar no seu dia-a-dia. E pra você conseguir criar o efeito modinha, você vai aplicar três estratégias diferentes. E a primeira estratégia que você vai utilizar é o poder da comunidade. Existem várias atividades que as pessoas não querem fazer sozinhas. Elas querem ter um lugar pra poder compartilhar suas vitórias, suas dificuldades, compartilhar suas dúvidas. Isso motiva muito elas. Nas corridas, por exemplo, você vê várias pessoas participando de assessorias de corrida. Em que elas vão até no parque pra poder fazer exercícios em conjunto. E isso não acontece somente na corrida. Lembra que a gente usou o exemplo do álbum de figurinha? As pessoas poderiam muito bem ir lá comprar o álbum de figurinha, comprar as figurinhas e preencher sozinhas. Mas não é isso que acontece. Você vê lá domingo de manhã os pais levando crianças, e até mesmo tem os marmanjão lá também nas praças, indo pra conversar, trocar figurinha. É algo social. A ideia principal aqui é você criar um ambiente de comunidade. Seja algo presencial, como acontece aí com assessoria de corrida, como foi o exemplo do álbum de figurinha, como também um lugar virtual. Eu, por exemplo, quando tenho um treinamento em compre, meu objetivo maior, logo depois que o treinamento acaba, é fazer com que as pessoas tenham resultado. Então o que eu faço? Crio uma comunidade dentro do WhatsApp. Porque lá, todos os alunos que participaram do treinamento presencial, eles podem compartilhar as vitórias que eles tiveram no trabalho, e isso motiva outras pessoas. Eles podem compartilhar as suas dúvidas. E se uma pessoa compartilha uma dúvida, eu consigo ajudar um grande grupo. Isso melhora o resultado de todo mundo. E quanto melhor for o resultado, mais a empresa depois vai querer me contratar pra fazer esse treinamento de volta. Porque o meu grande objetivo aqui é motivar justamente todos os colaboradores a aplicar tudo que eu ensinei. E existem outros lugares onde você pode criar comunidades. A rede social é um lugar, tendo um canal no YouTube, tendo sua conta no Instagram. Não importa a ferramenta que você usa, o lugar onde você cria essa comunidade, o importante é dar o espaço pras pessoas poderem interagir. A segunda estratégia que você vai utilizar é criar um sentimento de pertencimento. No Brasil, você vê como isso é forte quando você olha pra times de futebol. Isso mexe com o psicológico da pessoa. Imagina a seguinte situação. Você tá andando ali na rua, passa do outro lado da rua uma pessoa com uma camiseta preta. Você olha ali. Nossa, uma pessoa com uma camiseta preta. Mas agora você olha pro outro lado da rua e vê uma pessoa usando uma camiseta de um time de futebol que é seu grande rival, o que você pensa? Olha lá, mas que filha da p*** da minha mãe. E por que isso acontece? Por que a gente pensa dessa forma? Porque na nossa cabeça, aquela camisa, aquelas cores, aquele símbolo, ele representa algo. Pra você, você até criou que representa que aquela pessoa não é uma pessoa boa, que é um metido e várias coisas. Porque o que aquilo representa? E a gente usa essa mesma estratégia no nosso trabalho. Alguém que faz parte da sua comunidade no YouTube. Alguém que compra um produto seu, que gosta da sua marca. Alguém que apoia um projeto específico dentro da empresa. O que apoiar esse projeto, o que consumir dessa marca representa? A gente não tem por tanto tempo uma briga no mercado? Ah, quem compra a Apple tem um perfil. Quem compra a Samsung tem outro. Pensa pra carro. Ah, quem compra a Corolla. Ah, é um tiozão. Desculpa aí se você tem um Corolla. Mas o pessoal pensa, ah, um senhor mais velho. E quem compra uma HR-V? Será que é uma pessoa que tem família? Tem criança pequena? Entende como fazer parte desta comunidade, comunidade de pessoas que tem um Corolla, que tem uma HR-V, que seguem certas pessoas numa rede social, por exemplo, significa algo. Então você tem que pensar o que significa seguir você. O que significa consumir do seu serviço. O que significa apoiar esse seu projeto na empresa. E você vai traduzir essas ideias na sua narrativa, dentro do seu site, dentro das propostas que você faz, dentro dos conteúdos que você cria na rede social. A terceira estratégia é você criar uma barreira de entrada baixa. Por que a corrida popularizou muito rapidamente? Porque a barreira de entrada é baixa. Apesar de algumas pessoas falarem que é uma pirâmide, porque se começa a correr, daí vai pro nutricionista, aí vai comprar suplemento, compra um tênis de mil reais. Pra começar, você não precisa de muito. Você precisa sair na rua e ter um tênis ali meio que básico. E se você quiser, você vai progredindo. Mas é fácil de começar. Diferente, por exemplo, de começar natação, de começar tênis. Tênis é uma barreira de entrada muito alta. Primeiro que é muito difícil pra você começar a brincar. Comprar uma raquete é caro. É difícil de você achar um lugar dentro da sua cidade que tenha aula de tênis. Olha como tudo isso são impeditivos que você olha e fala Ah, amanhã eu começo. Agora correr é caroçar um tênis e o tempo tá mais ou menos e você já consegue começar. Começa errado, mas começa. E a gente tem que pensar nessa mesma ideia pros nossos negócios. Recentemente eu tava conversando com uma colega minha que é dentista. E ela tava me falando Eu tenho dificuldade em aumentar os meus ganhos no dia a dia porque os serviços que eu mais cobro, as pessoas não têm muito interesse. E eu falei pra ela Esse é o problema, você tá focando somente em promover só os seus serviços de alto valor. Por mais que muitas vezes você traga o cliente certo, quando ele olha pro custo, pro investimento que ele vai ter que fazer pra contratar você, ele fica um pouco receoso, porque muitas vezes ele não te conhece. Essa minha colega, ela não tinha uma rede social muito bem estabelecida. Se não fosse indicação, era difícil a pessoa fazer esse investimento nela. Então o que eu falei pra ela Vamos pegar tudo que você oferece pro mercado, todos os seus serviços e vamos listar. E a gente vai criar dois grupos. Os grupos de serviço, em que eles podem ser uma porta de entrada pra novos clientes e depois os produtos e serviços que você oferece, que tem um valor mais alto. Fazendo isso, o que a gente faz? A gente baixa a barreira de entrada pra alguém que talvez ainda tenha um pouco de desconfiança. Ela vai investir num serviço um pouco mais barato. Uma vez que ela cria confiança em você, ela vai estar mais disposta a investir valores mais altos. Mas se eu sempre trabalhar com uma barreira de entrada muito alta, com algo que dificulte muito a ação de uma pessoa, de comprar algo, de aprender algo novo, eu sempre vou ter uma resistência maior e eu diminuo muito o número de pessoas que estão dispostas a iniciar essa nova atividade. E essa ideia vale, por exemplo, se você quer implementar um projeto dentro da sua empresa. Ao invés de tentar implementar essa ideia na empresa toda, que vai fazer com que você tenha que treinar um grande grupo de colaboradores, que vai precisar de investimento enorme, sabe o que você faz? Coloca esse projeto pra rodar só na sua equipe. Baixa a barreira de entrada, mostra os benefícios que ele vai trazer e depois que você tem essa validação, depois que você tem dados positivos, você vai ter uma abertura maior das pessoas que estão ali num cargo de gestão de querer aplicar isso pela empresa toda. E essas estratégias todas que eu falei pra você fazem parte do que eu chamo de visão criativa, que não é só a capacidade de fazer algo diferente. É a capacidade de você ser criativo, de inovar, gerando resultado. Resultado seja de economia de tempo, resultado de maior ganho financeiro, de conseguir trazer uma melhoria pro lugar onde você trabalha. E essas foram somente três estratégias de diversas outras que eu ensino dentro do meu treinamento de estratégia de engajamento de pessoas. E esse treinamento faz parte do nosso novo programa de capacitação profissional, o Visão Criativa. O Visão Criativa é um portal de capacitação profissional que ajudam você a desenvolver habilidades que estão em alta no mercado de trabalho. Habilidades de criatividade, inovação e comunicação. Dentro do portal do Visão Criativa, você vai trabalhar cinco áreas diferentes de estudo. Você vai ter treinamentos pra desenvolver sua capacidade de pensamento analítico, te ajudando a tomar decisões melhores com o seu tempo e o seu dinheiro. Você vai desenvolver sua capacidade de comunicação visual e de narrativa de storytelling. Você vai aprender técnicas que envolvem estratégia de aprendizado e de gestão de conhecimento. Lá você também vai aprender como você consegue engajar mais as pessoas, criando experiências que geram motivação no dia a dia, tanto pra colaboradores como pros seus clientes. E você vai ter treinamentos pra desenvolver sua capacidade de criatividade e inovação no trabalho. São mais de 250 aulas e 73 horas de conteúdo que desenvolvem você e promovem seu crescimento profissional. E enquanto você tem acesso à Visão Criativa, a cada dois meses você tem um novo treinamento exclusivo pra se desenvolver profissionalmente. O Visão Criativa vai estar disponível pra todas as pessoas a partir de setembro desse ano. Mas você já pode fazer a sua pré-inscrição para garantir a sua vaga com um desconto exclusivo no momento do lançamento do Visão Criativa. Pra fazer a sua inscrição hoje com um desconto especial, é só você clicar no link que tá aqui na descrição desse vídeo. Se você gostou da aula de hoje, não esquece de deixar seu like, de assinar o canal pra saber sempre que tem conteúdo novo na FF Criativa. E como sempre, obrigado por assistir. E como sempre, obrigado por assistir. Obrigado. Obrigado.